Opa! Bom, eu tô bom! E eu espero que você também esteja, mas se você não tiver legal, que Deus abençoe a sua vida e que tudo venha a ser transformado. Meu nome é Jairo, pra você que tá chegando agora e você está no canal do Xerife e hoje eu vou estar mostrando pra você uma receita maravilhosa, que é a receita da Chica Doida. Tem até uma outra aí no canal já, mas como normalmente não volta nas receitas, nos vídeos anteriores, vou estar mostrando novamente e de uma forma diferente, meio que improvisado, mas fica muito bom, muito saboroso. Aqui tá, eu vou colher direto, né, do pé. Aí no vídeo, no canal, tem aí eu plantando essa rocinha e eu vou estar mostrando pra você essa receita. Então, bora pro vídeo! Aqui nós vamos precisar de um quilo, né, de peito de frango, você pode fazer com menos ou mais, picado. Aqui eu peguei essa espiga de milho, né, tirei os milhos. Tem mais ou menos umas oito, só que era pequena. Aqui eu coloquei duas cebolas, três dentes de abo, picadinho, azeite, né, como eu tô usando, linguiça calabresa, bacon, também pimentão, água, tá, tô usando água, queijo ralado, pode ser mussarela, esse aqui é o queijo minas, corante e sal. Isso nós vamos estar usando pra nossa receita. E no fogão a lenha. Maravilhoso, olha isso. Aqui nós vamos estar colocando o azeite, cerca de duas colheres de azeite. A panela já tá quente. Vou colocar o bacon, deixa ele fritar. Aí coloca a linguiça calabresa, né, deixa ela fritar também, até ficar bem fritinho, ao seu gosto, né. E aí nós vamos estar retirando o bacon e a linguiça, pra estarmos fritando o peito de frango. Aqui eu vou colocar o alho, deixar ele dourar. Eu gosto de dourar o alho primeiro. Tem gente que coloca depois, eu prefiro antes. Aí nós vamos ficar colocando o peito de frango, pra ele fritar. Eu não tampo ele pra ele não soltar, pra soltar menos água, sabe. Quando você tampa ele solta mais. Aqui já tá bem fritinho já. Já mudou de coloração, aí você prova, né, também. E esse frango, eu tinha temperado ele com sal, sal puro. É uma colher de sal pra um quilo de frango. Um quilo de carne, qualquer carne, você coloca uma colher de sal. Uma colher de sopa. Eu vou estar entrando agora com a cebola. Lembrando que foram duas, que eu gosto muito de cebola, mas você pode colocar menos também. Essa receita, né, assim, você vai montando ela do seu jeito. Pode ser com carne de porco também. E a receita original a gente coloca giló, faz um molho de giló por fora e coloca no final. Vou estar colocando agora o pimentão. E também o corante. Você pode colocar também açafrão. Tendo açafrão, fica uma delícia. Vou até deixar ele mais clarinho também. Agora, eu bati aquele milho. Eu bati com um pouco de alho. E eu vou estar colocando ele aqui pra ele estar cozinhando. Aí eu coloco também um pouco de água. Coloquei no liquidificador, misturei aqui. Lembrando que o milho, ele tem amido, então ele engrossa, né? Vou colocar também o sal. Não coloco tudo de uma vez. Porque no final a gente vai estar colocando... Vou colocar mais água. Eu vou colocando o queijo. Não vou deixar tampar pra cozinhar. O queijo, ele vai dar mais tempero. Eu precisei de colocar mais água. A gente vai colocando e olhando a consistência. Se você quiser ela mais firme, né? Mais consistente. Você deixa assim. Ou mais caldo, você coloca um pouco mais de água. Eu também coloquei um pouco mais de sal. O restinho de sal que tinha ali, eu coloquei. A gente tem que estar sempre olhando, conferindo o tempero, né? Pra ver se tá no ponto. Eu não tinha mostrado no início, mas eu tô colocando também uma caixinha de creme de leite. Ou se você não tiver o creme de leite, você pode colocar leite mesmo. Ou não colocar, né? A sua opção. Eu gosto do creme de leite. Eu acho que dá um sabor muito bom. Aqui ele já cozinhou, né? Bastante. Provei agora o nosso queijo. Maravilhoso o queijo de mina. Mas pode ser o mussarela também. Eu não gosto daquele parmesão de pacotinho. Eu gosto daquele ralado. Ele também fica muito bom. Mas pra ele ficar assim, puxando assim, é o queijo ou a mussarela. Olha você ver como que ele fica. Gente, isso é muito, muito bom. E também você pode estar colocando pimenta. Pimenta dedo de moça. Vou até finalizar aí com a cebolinha. A pimentinha eu não coloquei porque a criança ia comer. E agora, né? É a hora maravilhosa. A hora de provar. Olha isso, gente. Que trem bom. Isso é muito, 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 muito bom. A fumaça até tá subindo. Bora? A hora que o cozinheiro gosta. Muito bom. Fui. E esse foi mais um videozinho pra vocês. Espero que tenham gostado. Muito, muito obrigado. Fui.